Olá, galera! Sejam todos bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje eu trago para você mais uma dica para você que vai prestar o concurso da Prefeitura de Jundiaí para o cargo de assistente administrativo. Vamos lá! Acompanha comigo aí na tela. Então, dicas informática. Antes de mais nada, eu sempre deixo para vocês aí os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tiver a respeito da dica ou do conteúdo de informática para esse concurso, você pode procurar em qualquer um dos canais. Se você ainda não conhece meu trabalho, vai lá e se inscreva no meu canal no YouTube. E se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, arroba Fabio Augusto. Beleza? Então vamos lá! Próxima dica, dica de Word. Olha lá! No Word, o botão Substituir Tudo, do menu Localizar e Substituir, faz com que A. Todo documento seja substituído por outro documento do Word. B. Todas as palavras do documento sejam substituídas por palavras semelhantes. C. Os termos da busca sejam limpos para que uma nova busca possa ocorrer. D. Uma nova sentença seja localizada no documento. E. Todas as ocorrências de uma sentença encontrada no documento sejam substituídas. E aí? Qual que é a alternativa correta? Primeiro, eu preciso entender o que é esse Substituir Tudo. Então vamos lá! A primeira coisa que a gente vai fazer é ir até o Word para poder conhecer essa ferramenta. Certo? C. Então, bora lá ver! C. Você vai acompanhar aqui comigo o Word, certo? C. E aí, essa ferramenta, ela já fica aqui, ó. Vou até dar um zoom aqui para você ver, ó. C. Aqui, meu mouse e dá o zoom, ó. C. Tá vendo aqui, ó? C. Dentro do grupo editando, nós temos aqui o Substituir. C. E aí, olha só, vou diminuir o zoom para a gente ver o que vai acontecer quando eu substituir ali uma palavra. Então eu vou aumentar aqui o zoom do texto e vou clicar em Substituir. C. Quando eu clico em Substituir, olha só o que acontece. C. Ele traz para a gente localizar e substituir por. C. Então, por exemplo, se eu trocar a palavra vídeo por tela, olha lá, localizar vídeo e substituir por tela. Vou deixar em maiúsculo, inclusive, para ficar mais evidente. Eu tenho o botão Substituir, que a cada clique ele mostra o que está sendo substituído. E o botão Substituir Tudo, que é o que a questão pede, né? Que a questão envolve, é o botão Substituir Tudo. O que ele faz quando aperta Substituir Tudo dentro da ferramenta Substituir. Então, veja lá, Substituir Tudo. Ele já fez quatro substituições, né? Então eu vou dar o OK aqui. E aí você vê, olha só. Onde eu tinha a palavra vídeo, ele trocou todas as ocorrências de vídeo por tela. Está vendo só? Então, neste caso aqui, você tem essa característica, né? Então fica bem simples e evidente de entender que quando a gente faz a substituição de uma palavra, de um trecho, de um texto por outro, onde existir a ocorrência daquela informação, daquela localização, a substituição será aplicada. Então, voltando para a questão, vamos lá? Fica mais fácil ainda de entender. Então, portanto, analisando todas as alternativas, a gente sabe que todas as ocorrências de uma sentença encontrada no documento sejam substituídas. Beleza? Então, galerinha, você que está querendo aí, no caso, estudar a informática de uma maneira mais eficiente, a informática não entra na minha cabeça, professor, eu preciso encontrar uma solução que faça com que a informática entre na minha cabeça. Simples, olha só. Você adquirindo o nosso curso online, você está vendo que nas dicas eu ilustro para que você possa entender o que acontece. E isso é o que acontece em todas as minhas aulas. Se você tem dificuldade em informática e quer entender o conteúdo de uma maneira simples e prática, basta adquirir o curso online da Prefeitura de Jundiaí e você vai ver as minhas aulas exatamente como são passadas as dicas. E aí, tendo a referência visual, você consegue absorver melhor o seu conteúdo. Então, saia na frente, adquire o nosso curso online ali por apenas 12 parcelinhas de R$39,00 e você tem a certeza de que o conteúdo de informática está ali para te ajudar a gabaritar nessa prova. Beleza? Então, forte abraço para você e até a próxima. Valeu!